Existe aquele que abandona e aquele que acolhe, o que cruza os braços e o que estende a mão, o que debocha e o que ampara, o que mata, mata e desmata e o que cuida, protege e salva, o da discórdia e o da união, o que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança, aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, lulalá, onde que vida de lulalá? O Brasil merece outra vez, oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Meus amigos e minhas amigas, peça a Deus que ilumine essa nação e nos ajude a reconstruir o Brasil. É um grande prazer reencontrar você aqui para conversar sobre o futuro do nosso país. A alegria só não é completa porque nesse exato momento, milhões de irmãs e irmãos brasileiros não têm o que comer. As famílias sofrem com os preços que não param de subir e com o salário que mal dá para uma cesta básica. Como é que esse país tão rico retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado. E garanto a vocês, a vida do povo vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Para o povo voltar a ser feliz de novo, gente, é Lula. Esse país tem tudo para voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta Lula para a gente ser feliz de novo. Mas Lula é lá, Liz. Lula representa a alternativa certa para o nosso povo voltar a ter dignidade. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, Nesse momento, algo muito mais importante nos une. O desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Se você também pensa assim, vamos juntos. Quem sabe cuidar da gente é o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula representa o melhor projeto. É Lula lá, filha. Sempre. Não existe liberdade sem democracia. Democracia é o direito de ter voz, de ter escolha. Mas também o direito de todos terem casa, comida, saúde, educação e oportunidades. Democracia é respeito às leis, à constituição, ao próximo. Democracia não combina com ódio e violência, nem autoritarismo ou fake news. Nosso povo já aprendeu. Ditadura e ditadores nunca mais. O Brasil quer democracia. Vamos juntos com Lula presidente. Lula! É 13. Olha lá, olha lá. Lula! Lula! É Lula, pô, tá te falando? Lula! É, é Lula. É Lula. Mais uma. Todo mundo é Lula, irmão.